Eu queria agradecer porque tem show daqui a pouco de um pescoço, mas eu convidei ele para estar aqui. O maior fenômeno do Pernambuco é esse cara aqui, mano. Olha aí! Vamos lá! Vamos começar! Vamos começar, Daniel! Vamos começar? Vamos começar, caralho! Vamos lá, meu! Vamos! Solta o momento da vida! Solta o momento da vida! Então, vamos, mathematics und irritando, abraxamos! Volte o tempo照 terra o tempo 따라 a pra trazer ela! Solid картinha, solid картinha, solid realized, solid картinha, solidарищально e Pokение mesmo! Música E aí? E o barulho, o barulho, o barulho, o barulho. E o barulho, o barulho, o barulho. E o barulho, o barulho, o barulho, o barulho. E o barulho, o barulho, o barulho. E o barulho, o barulho, o barulho. Tá saindo tudo no novo clipe do que eu ia com o Xanadinho. Então vamos dançar. Eu cheguei. Vamos no Recife. De novo, ainda mais. Vamos no Magnifico. Vamos. 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 Vai, 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 vai!